O que é o ministro do Conselho do Ministro Fidelis Manoel Leite Magalhães do Conferência da Imprensa e do Palácio do Governo? Esta semana foi encontro do Conselho do Ministro Extraordinário com a medida de execução do Estado em Merzen Sinian. Fidelis até tem mais que o governo esforço ou implementa o Plano de Recuperação Econômica, mas o risco do Covid-19 não é um belo-moço se for a ameaça de uma casa para a comunidade na vida. A comunidade não depende, agora a preocupação é claro, agora entre mate-mores, mate-mores, moras, vírus não é, não é a economia. Na vida sempre tem que ter balanço, o balanço precário entre saúde pública e economia. Não é lá hoje, vou dizer que o governo é tão simples, quando ele contribui para a redução da inflação de preços, acesso para a IHAN ou para bens, se é que se houver mais via importação, o governo se rala. Por enquanto, o governo, se for a medida que está rala, também tem risco iminente, que está risco agora em relação ao dematão. O governo tem que gerar, baseia em informação junto. Então, se a decisão será, será difícil para o interesse público, para o público. Então, o governo tem que adaptar a situação, a parte pressão, a parte supply, a parte oferta, o governo tem que ter acesso à informação. O governo tem que ter acesso à informação na BOT e também na Rússia. Input de informação na Rússia, agência Roto, linhas ministeriais de Sira, forças de segurança, forças policiais, migrações, embaixada de Sira, não é Itacoco para a situação difícil. Infelizmente, afeta a Laos e a Itarid, mas afeta a Mons e também a região no mundo tomada. E a encontro, o Conselho-Ministro aprova na sua proposta, o seu ministro coordenador Assunto Econômico no Ministro de Finanças, com a aba conjunto, orientação política relaciona a execução programa cesta básica onde resolve o contrato pendente. se dá-lhe Fatima Ferdi Suárez, ZMN.